Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança. Repórter 10 agora se encontra aqui na rua da Vicalda, onde acaba de ter um assalto, aqui por volta das 6h50, onde duas senhoras no momento estavam abrindo aqui a loteria e aí foram abordados com dois indivíduos numa moto preta, eles mesmo levaram a quantidade de dinheiro e trancaram as duas aí. Aqui a polícia é facionada e a gente chega no local. Foi dois elementos aqui que chegaram cedo aqui e esperaram o pessoal da loteria, que era abrir. Aqui abriu e entraram, mas parece que a quantidade de dinheiro foi pouca. O problema é que os donos de loteria, eles não ajudam o trabalho da polícia, eles barram até o serviço da polícia e querem cobrar a segurança da polícia, porque não ajudam o sistema de câmara e não querem ajudar. O próprio Tônio disse que deixar em mão para depois ficar dizendo que a polícia não trabalha. A gente viu que vocês chegaram rápido, foi questão de 5 minutos e vocês não depararam com ele aqui, não foi, comandante? Eu digo, foi questão de 5 minutos, porque nós estávamos no local, mas o Tônio chega das informações que a gente precisa, eles chegaram e foram embora aí, fizeram o assalto, mas segundo o relato dela foi levar um quantidinho de dinheiro e foi pouco. Então tá aí, tá aí o Cabo Sarafim, as informações realmente, os próprios proprietários de loteria, eles não querem ajudar o trabalho da polícia e a gente registra aqui mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10. Oferecimento Sete Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança.